RADING SONG DIABO E vamos conferir como é que está o Jim Kazama Em Tec em 8 Mas antes gente Antes de conferir aqui como é que está o Jim Em Tec em 8 Convidá-los aí para quem vai acompanhar comigo Mais esse react aqui E não é inscrito nesse canal Se inscreva Se inscreva nesse canal E são vídeos e lives todos os dias Eu tenho certeza que você vai curtir bastante O conteúdo aqui, tá bom? Se inscreva e acompanhe O conteúdo aqui, tá? Fique ligado para toda e qualquer novidade aqui, tá bom? E caso você queira dar uma força Aí para a gente ficar firme e forte aqui Para a gente arcar com os custos Para ter muito mais conteúdo aqui Busque tornar-se membro do canal Que além de você dar uma força Você tem acessos e benefícios, tá bom? E caso você não queira tornar-se membro Mas queira dar uma força aqui Você pode fazer isso pelo Pix Doando aí via Pix Pela chave Pix do canal Aqui na tela Pelo link do Live Pix que está aparecendo aí Junto com a meta Nossa meta de fevereiro Hoje, o último dia Tá? Estamos quase lá Aí na nossa meta de fevereiro O último dia Beleza? E tem o link também do Live Pix Está aí Também fixado no chat E na estreia Está também na descrição E no comentário fixado Também tem uma outra alternativa Para dar uma força aqui Que é a campanha do Padrim Caso você queira apadrinhar este canal O link da campanha Na descrição Tá bom? Então bora Conferei aqui De Kazama Em Tekken 8 3 2 1 Play Eita Ó Tekken Project Apresentar Um Real Engine É Rap É Get ready for the next battle Ai Ai a luz A luz da ferra Ei Shistu Shistu Shinkazama Bora Ah já vem com as asas Oh 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 É Já deu pra ver Que ele vai usar Bastante Os poderes do Devil Jinny Ai Já deu pra ver Que ele já está Controlando melhor Caraca Que cobre Foi esse Aí Oh 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 Já temos Uma mudança De 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 Personagem Nudinho Rapaz E um contraste Com o Kazooia Né Com o pai O Paps Shikodokimasu Aí ó A força Não é tudo Lembram o Jin No Tekken 6 Né Que ele Teve Teve Todo aquele plano Lá Aquele plano Besta Dele E tal De se fazer De mal E não sei o que Mas que daí Acabou Meio que Corrompendo Ele Hã E que Tava Tava aos poucos Tornando-se Igual O próprio Pai Né O Kazooia Parece que Enfim O Jin Vai Vai Desbancar Né Enfim Tá abrindo os olhos De fato É O Jin Meu Deus O Jin No Tekken 7 Também Nossa Que Depressão Do cacete Véi Tá louco Mas acho que Já indicou isso Lá no final Né No final da história Do Tekken 7 Que Já até O Harada Já tinha falado Que era o Primeiro teaser Pro Tekken 8 Aí sim Aí sim Aí sim Eita Ó Aí ó Meu dedo Céu Essas bicicletas Tá louca Ah Pera A voadora Do Kazooia É É É Eu acho que Pelo que eu Pude perceber Aí Vai ser uma mescla Do estilo Do Karate Que ele aprendeu Pra justamente Se livrar do estilo Mishima E o estilo Mishima Parece que Realmente Tá Tá querendo Realmente aceitar O destino dele E até Contrasta aí No estilo De luta dele Tá meio Com a mescla Do estilo Mishima Com o estilo Karate Gostei Hein Ah Meu Cara O Jin Tá Muito Bruto Mano Ah O Rory É giro Né O Rory O Rory Dos Mishima Rapaz E o Din Essa A barraquinha De cachorro Quente É Mano Rapaz Ai do céu Que apilação Demônio Mishima Aí ó A disputa Do 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 Oh 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 Isso não é maior. Ele tá usando muito Os poderes dele Do Devil Jin Ele tá usando muito Então já é uma pista Que provavelmente não vamos ter Devil Jin Provavelmente não vamos ter Devil Jin Até aqui em 8 Graças a Deus Graças a Deus Desperdício De slot Já foi sinceramente falando Aqui no Tekken 5 E no Tekken 7 já Pra mim já foi Desperdício de slot Mas enfim Até já deu pra perceber Que não apenas os poderes Mas a questão também do estilo Mishima Tá bem uma mescla Essa cambalhota ali Essa cambalhota aí noido Olha isso Quando ele usa os poderes do Devil Ele luta ali Mais no estilo Mishima Meu Deus Rapaz Rapaz E ali ó A atendente ali na Barraquinha do cachorro quente Meu Deus Meu Deus do céu O Jin O Jin Já é uma apelação No Tekken 7 Imagina aí Olha isso Cara O bicho tá brutaço O bicho tá brutaço Mano Puta que O bicho tá insano Cara Ele fez um Toria Ele fez um Toria ali Ele fez um Toria ali Nítida Mano Sensacional Aí agora né Dos que Já A gente já sabe que vai estar né Já foram mostrados aí Kazuya As gameplays né Kazuya Nina E Jin Mostraram lá Nos vídeos Tá Reunião Conferência Pá 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 Mostraram Paul LoL E King E também o Jack Né Mas eu quero ver ali Gameplay Querem detalhes Principalmente do Paul E do LoL Cara Quero muito ver Quero muito ver Como é que eles estão Véi Ai ó I shall not waver again Ai Tecntegoso Pai do céu Esse Tec 8 Não match Meu irmão Meu irmão Na moral Na moral Véi Esse jogo vai ser foda Esse jogo vai ser foda E aí O que vocês acharam aí Da gameplay do Jin Em Tec 8 Depois eu quero ver a opinião De vocês Na sessão dos comentários Aí viu Ih a galera aí No chat Aí na estreia Meu Deus Deve ter ficado doido Aí cara Meu Nossa senhora Tec 8 Sensacional Tec Project Harada 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 Pelo amor de Deus Que jogo vai ser esse Meu Deus Ah enfim Depois aí Mais tarde Tem Recanto do Guerreiro Tá Não teve no domingo Mas hoje tem E depois aí A live aqui Continuando as comemorações Dos 27 anos De Street Fighter Alpha 2 E também Quem sabe Já no clima Já vamos jogar Tekken Jogar Tekken 5 Dark Resurrection E o Tekken 7 E o Tekken 7 Que meu Deus Tô adiando 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 E bora né Já tô de novo Há semana Sem jogar Tekken 7 E já tô Já tô aqui ó Ó E é isso aí Muito obrigado Gente Todos que acompanharam Comigo Mais esse react De Tekken 8 Aqui no canal Dessa vez gravado Porque o último Que foi O trailer do Kazooia Foi em live Foi ao vivo E é isso aí Tekken 8 promete Tekken Project Tá aí sendo Harada Harada tá louco Meu Deus do céu Harada tá louco Barbaridade bicho Um forte abraço Um beijo Fiquem com Deus Se cuidem E até mais tarde No Recanto do Guerreiro E na live De Jogatina aqui Fui Get ready For the next battle Aê moleque 제open Fui Aê 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 Legenda por Sônia Ruberti